E aí, grande tarde pra você que escolheu a RedeTV, sejam bem-vindos ao melhor voleibol do mundo. A RedeTV traz pra você nesse sábado de carnaval o jogo da oitava rodada do retorno da Superliga Feminina com imagens do ginásio José Liberati. Essa que é a casa do voleibol em Osasco, grande São Paulo. Uma disputa direta pelo segundo lugar da Superliga. Um super jogo entre vôlei e Nestlé que tá sendo apresentado aí na tela. Que entrou no ginásio na terceira posição da Superliga pro jogo com 42 pontos. Chegou pro jogo com 14 vitórias, 4 derrotas. Está um ponto atrás, né, do Dentio Praia Clube que é o adversário. O time de Uberlândia que chegou pra esse jogo na segunda colocação com 43 pontos. Com uma derrota a menos, com uma vitória a mais, 15 e 13. Essa foi a situação em que as duas equipes chegaram pro jogo. No ginásio José Liberati lotado para 3 mil pessoas. Tá aí a Claudinha, levantadora da equipe de Uberlândia. E o Osasco também já preparado pro jogo. Vamos às escalações das duas equipes pra mostrar pra você esse grande jogo, repito, o jogo da oitava rodada do retorno da Superliga Feminina. O time do Osasco veio para a quadra com a sua formação modificada pelo técnico Luiz Omar de Moura. Com a Dani Lins, levantadora com a número 3. Também com a oposta, a Bielitsa, fazendo essa função hoje, né. Aliás, as duas séries já enquadra. A Malesevich, número 6, ponteira, junto com a Trandara, com a número 16. Nas duas centrais, a Bia, Ana Beatriz, com a 20. E a Nath, com a número 13. E a Camila Bright, a Camilinha, é a líbero titular sempre da equipe de Osasco. Vôlei Nestlé. A Zeny, Carol Albuquerque, Bruna Neri, Ana Paula, Clarice, Gabi, Sara Ellen, à disposição do técnico de Osasco. O Dentil Praia, clube de Uberlândia, do Ricardo Piscinim, vice-campeão sul-americano. Tem aí a Claudinha, levantadora com a 4. A Daime Ramirez, a cubana, com a número 6, oposta. Michelle, número 16. Michelle Pavão, junto com a Alexa, norte-americana, com a 10. A Valesca e a Fabiana, as duas campeãs olímpicas, como centrais, como meio de rede. A Tássia é a líbero do time do Dentil Praia Clube. Luana, Ellen, Juca Rígio, Malu, Carla, Natasha e Edneia, à disposição do técnico Ricardo Piscinim. O jogo vai começar enquanto o jogo começa. William Carvalho analisa, não só o jogo em si, mas, claro, o momento da Superliga, que chega agora com 3 rodadas faltando para o final da fase classificatória terminar, para o final da fase classificatória, com a Dani Lins botando a bola em quadra. William Carvalho, uma boa tarde de sábado de carnaval, com um ótimo jogo para exibirmos aqui para a galera que curte o voleibol e a Superliga chegando naquela reta decisiva para os playoffs. Não, William, boa tarde. Boa tarde, Marcelão, amigos. Com certeza, outro grande jogo, dois candidatos ao título, duas equipes que se conhecem bastante, duas equipes que estão disputando a segunda colocação. Hoje é uma briga direta pela segunda colocação. A gente vê aí o Luiz Omar achando a sua formação ideal durante a competição. Ele mudou bastante, não só as centrais, como ele está mudando agora, contra a Ana Velha e para o lugar da Ana Paula. E o Dentil Praia veio com a sua formação tradicional, tentando cada vez mais dar ritmo de jogo. Com certeza, teremos um grande jogo. Um jogo que também representou uma série de outras coisas, além da partida em si, porque o Osasco chegou para esse jogo com uma invencibilidade, não só contra o Praia, mas também na sua casa, né? Até então eram 10 jogos. Não perdeu ainda. Não perdeu, né? 10 jogos, 10 vitórias até essa partida. Time muito forte dentro dos seus domínios, mas que veio de uma pancada dura contra o Camponesa Minas na rodada anterior. Minas que vem com 9 vitórias consecutivas já na Superliga. A gente cantou essa bola, né? Que o Inas, eu tinha certeza que ia chegar nos playoffs muito forte, né? O Paulinho Coco já arrumando o seu time lá. Mas o Osasco em casa é muito forte. Venceu até o Rio de Janeiro, né? A única derrota do Rio de Janeiro foi para o Osasco aí dentro de casa. Não consegue acompanhar mesmo a performance fora de casa, mas dentro de casa é muito forte. Com certeza, hoje, um belo duelo, ligando pela essa segunda colocação. É isso, um jogo com cara de decisão, realmente. Duas equipes que viram e mexem se encontram em playoffs na Copa Brasil, também na Superliga. Ao longo dos últimos anos, com o Praia atual vice-campeão também na Superliga. Já com 3x3 nesse primeiro sete, está aí a Val. O Valesca campeão olímpico em 2008 em Pequim. Atrás dela ali a Tássia Líbero. A Michelle um pouco mais atrás, ali na posição 5. Qual é o começo do jogo para você aqui na Rede TV? O Dente e o Praia tem as duas centrais, né? Que foram campeões olímpicos, as duas titulares, né? É, exatamente. No Campeonato Olímpico de Pequim, né? Então, meio de rede respeitado. Muito respeitado, né? Ganharam nos Estados Unidos naquela decisão, lá no Ninho de Pássaro, não, né? Lá em Pequim, nos Jogos Olímpicos de 2008. 4 para o Dente e o Praia. Clube 3 para a equipe do Bôlei Nestlé. Praia que havia sido vice-campeão sul-americano, perdendo a decisão para o Reksona SESC. Aí a Valesca fazendo um pontinho ali no meio da rede. Aí a Alex. Jogadora também da seleção dos Estados Unidos de vôleibol. Recepção aqui da Bielitsa. A inversão aqui, chamando a Malecevic. Mais um ponto para o time de Osasco, 4 a 4. José Liberati, como sempre, lotado, né? A torcida que sempre participa aí muito dos jogos do vôlei Nestlé. É o grande trunfo, né? Dizia a Camila Bright antes do jogo. Aí a Malecevic para o saque. Bielitsa. Daime Ramirez fez a recepção. Levantamento de manchete mesmo. Michelle encara duas. Volta na Daime Ramirez. Novamente a Claudinha. Chamando a Cubana na saída. Tem cobertura. Levantamento outra vez aqui. Da Bia mesmo. Acionando a Bielitsa. Agora a Dani. Vem a Tandara. Desce o braço no corredor e vira mais uma para o Osasco. 5 a 4 para o vôlei Nestlé no primeiro set. O Xeric tem uma relação conturbada com a equipe do Dentio Praia Clube, né? Infelizmente não saiu de lá. A Tandara. A Tandara, peraí. Exatamente. É um jogo especial para ela. Ela estava jogando lá no ano passado. Ficou grato. Mas acho que isso aí não entra tanto em quadro, não. Ela quer jogar, lembro que ela está voltando a velha forma. O Tandara está muito bem, né? Logo depois da verdade, ela já voltou. Mas agora ela está realmente em plena forma e chegando no momento ideal da competição. Veja aí novamente a repetição da briga de rede ali. A bola no chão. 6 a 4 para o time do vôlei Nestlé. A quebrada recepção. O Alex bate lá de trás. A bola nem passa. Vibração embaixo aqui do Luiz Omar de Moura. Mais um ponto para o vôlei Nestlé que abre 3. E o primeiro tempo técnico pedido em quadra. Nesse primeiro set. O Praia sofrendo um pouquinho com a sua recepção agora nesse início, né? Começou 3 a 3. Agora o Cabela está no saque aí. Já são o terceiro saque que ela dá em 5 mil. Quebra a recepção no time do Praia. Muita dificuldade para rodar esse bloco que é altíssimo do vôlei Nestlé. Aí a batida da Alex. Ficando na rede. Logo depois do vôlei Nestlé. Identil Praia Clube tem super faixa de esporte. A discussão sobre o futebol, os campeonatos estaduais pelo Brasil. Daime Ramírez, Claudinha. Chamou a Alex na pipe. Tem defesa, tem cobertura. De novo o Tandara. Pegou no bloco. Pega no bloqueio, confirma a arbitragem. Arbitragem de Rogério Spikalski. Auxiliado por Carlos Alberto Valderrama. E o delegado do jogo, Osiri Júnior. Mas realmente complicado para a arbitragem, né? É difícil até no replay para a gente. Imagina para eles. E dentro o gol, né? Race de Osasco. Importantíssimo saque da Ana Bielica. Olha onde fessa a bola lá no limite da quadra. Na quina. Aí vem a Sérvia de novo. Outro saque perigoso. Ramírez, Claudinha. Ramírez tenta a diagonal. Pegou a Bielica. Camila Brait com a Tandara na diagonal. Pegou a Tássia também. Briga de rede. Passa para o outro lado e marca mais um ponto. Osasco mais uma vez. Dani Lins. Esperta levantadora. 10 a 4 para o Osasco. Bielica manteve raiz ali até agora. Na posição de saque dessa vez. Botou para fora. Está com crédito. Ela realmente passou muito bem pelo saque. Não só fazendo ponto, como quebrando o tempo todo a recepção. Presente da Rede TV para você nesse sabadão de carnaval. Acompanhando o melhor jogo da oitava rodada da Superliga. Camila Brait jogou para o alto. Tássia, Claudinha. Alex de novo. Defesaça de novo de Osasco. Camila Brait só passa para o lado de lá. Marezevich vem de novo. Levantamento para Alex. Outra vez o bloqueio pegou. Tássia, Claudinha. Vem a Fabi na China. Tem defesa. Mais uma defesa da Bielica. Tandara passa para o lado de lá. Tássia, Claudinha. Empina na ponta. Michele só passou. Tem cobertura. Rally bonito de novo. Tandara na entrada. Fica na rede. Faz a bola. Vai para fora depois do toque do bloqueio. Olha que primeiro sete. Um rolo compressor. O Volenestlé, William. Muito ligado o time. Pegando bolas muito difíceis. Recuperando. Tendo a paciência. Colocando para o lado de lá. O seu bloqueio funcionando muito bem. E ao mesmo tempo o time do Praia é meio que desajustado dentro da quadra. Parece que ele está um pouquinho nervoso. O pessoal está preocupado muito em reclamar a guarda de trás. E está esquecendo de jogar esse início do jogo. Consegue o seu sexto ponto a equipe de Uberlândia. Que na rodada sete do retorno tinha vencido o Brasília. Por três setes a um. Aí a Claudinha. Excelente levantadora. Michele Pavão para o saque. Lá atrás. Recepção alta. Olha só a Danili. Placar dobrado, William. Danili está ligado, hein? Ligadíssimo. E ela achou que ia encontrar um bloqueio. Você viu que ela foi até com a maneira de achar o bloqueio e explorar. Mas não tinha bloqueio. Ela é alta. Ela é grande. Às vezes até sempre o lado dá para ela fazer essa largada. Danili na rede é uma preocupação. Mais uma vez a recepção quebrada. Pancada lá de trás da Ramírez. Houve toque. Segunda arbitragem. Ponta do Dentio Praia Clube. Rodada oito que teve Sese um. Bauru três. O Genter Bauru. O Pinheiros vencendo o São Cristóvão Saúde e São Caetano por três sete a zero. O Camponesa Minas vencendo o Fluminense por três sete a zero. Rio do Sul dois. Renata Valinhos country três. Vencendo mais uma. O Valinhos na competição. E o Brasília perdendo para o Rexona. Mais um belo ponto da equipe de Osasco. Outra vez o bloqueio funcionando. Muito ligado o time de Osasco. Apesar que eu achei que ela tinha pisado também. Para atacar essa bola no fundo. Dani Lins. Levantadora titular da Seleção Brasileira. Mais uma vez deu certo. Saque da moça. Quebrou tudo ali. Vai voltar de graça essa bola. Alex só bateu. Camila Bright. Dani Lins no meio. Chamou a Nath. A Nath resolveu mais uma. Fazendo um primeiro sete. Impecável o vôlei Nestlé para cima do Bernandia. 14 a 7. A Nath que vem muito bem. Começou o campeonato como reserva da Sara Ellen. Foi entrando aos pouquinhos. Ganhou a particularidade. E vem jogando muito bem. Agora a bola vem aqui. Nós temos que pressionar mais. Temos que explorar mais. O chatele está bom. Está bom. Mas o nosso passe tem que ir. 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 O time do Praia tem que ter paciência. Não está saindo o passe. Tem que saber jogar sem a recepção boa. Trabalhar a bola. Tentar fazer com que a sua defesa consiga. É jogar. Não pode simplesmente desperdiçar os pontos. Está um pouquinho nervoso aí o time dele. Querendo adiantar as coisas. Ponto a ponto. Devagarzinho. Vai colocando a recepção para cima. Faz a Claudinha. Trabalha. Tem jogadoras que podem decidir com bolas boas. Bolas ruins. Tem que ter uma tranquilidade. Para não deixar o placar fugir. Outra vez Michele. Tentou ajeitar a Claudinha. E conseguiu. A Daime conseguiu atacar. Vem a resposta. O Maresevich só passou para o outro lado. Mais uma vez a Claudinha. Quebrou o levantamento. Vem a Michele. Só passou de manchete. Mais uma vez lá de trás. Vem descendo o braço. Outra vez a Delica. Aliás a Tandara. Lá de trás a pancada da Daime. Volta Camila Bright para o mergulho. Pegou legal. Saída de rede. Tem bloqueio. Tem rali. Passa a Maresevich. A bola não passa na rede de novo. Ponto disputado. Trabalhado. Ralado. 14 a 8, William. Exatamente. Mas o Leite buscando. Não tem bola perdida. A sua cobertura de ataque funcionando muito bem. Recuperando algumas bolas difíceis. Mas perdeu um pouquinho a paciência aí. Se bem que ela não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não tinha onde passar. Ela tentou pôr a bola para o lado de lá. Mas brigando por cada ponte. É um jogo que fica interessante. Tem que ter essa mesma paciência do time do Praia. Que tem time para isso. Grande defesa da Tássia. Mais uma vez ali. Passou para o lado de lá. Michelle. Vem aí a Tandara. De novo no fundo. Meio na paipa. Ela conseguiu virar. Quebrando a munheca. Botando lá do lado da quadra. 15 para o vôlei Nestlé. 8 para o Dentinho. Praia Clube. Que primeiro 7. Veja aí. Bateu com consciência. E a Dani Lins deixando um contra um. Você vê as duas bases. Abriram antes. A Dani Lins. Muito esperta. Linda Tandara nessa paipa. É muito difícil. Só ficou a valesca ali. A Tássia. E foi naquela bola que ela pulou ali. Para tentar defender alto. Colocada no ovo ali. Mas não vai ser mais. O Trae tem uma sequência difícil pela frente. Depois desse jogo com o Osasco aí. Tem só o Minas nessa sequência absurda. Que sempre é um clássico. Clássico local. E o Rexona. Faltando aí três rodadas. Duas. Mas é bom viu Marcelo. Porque é desclassificado né. Tem que ir ajustando a sua equipe. É muito bom. Tem que encarar. Vai ter que encarar mesmo essa equipe. Então que seja agora. Que vai acertando. Vai estudando bastante. Que na fase final não pode perder. Se recupera um pouco do time do Praia nesse primeiro set. 15 a 9 é o placar. Vem para o saque a Alex. Tamilins. Chamando outra vez a Bielica. Deu defesa hein. Que bola da Alex. Vai voltar. Ramírez. Ficou curta. A bola cai na zona de ataque da quadra do Volenestlé. Rolou um deixa que eu deixo forte ali na quadra de Osasco. William. É uma bola. É um erro de comunicação ali. Uma deixou para a outra. E já né. Diminuiu dois pontos aí. A equipe do Praia. Tem que ter essa tranquilidade. Os dois times vão errar. Os dois times vão acertar muito. Se conhece. Repite. Se conhecem muito. O jogo tem que ser assim. Equilibrado o tempo todo. Levantamento aqui para a entrada de rede de novo. Tandara com força. Descendo o braço. Claudinha. Chama a Alex. Bloqueio do Volenestlé. Tive até a impressão de que essa bola nem passou. É. A impressão que deu. O perfil também foi essa. Mas você viu que o bloqueio estava triplo ali. Estava bem marcado. Antes estava bem marcado. Tentou que ela olhou o bloqueio e meio que se apavorou ali. Acho que não passou. Ficou na fita. Décimo sexto ponto para a equipe de Osasco. Vem mais uma vez a Nath para o saque. Seis pontos a vantagem. Nath só empurra. Vem a Tássia. Faz a recepção. Claudinha. Na saída com a Daime Ramirez. Está marcada no bloqueio. Novamente. Vem a Daime. Vem a Cubana. Ataca essa bola. No toque do bloqueio para fora. Ponta do dentinho para a E-Clube. Superliga de vôlei. Um pontaço da Rede TV. Banco do Brasil. Mais que digital. Aos poucos aí as posições vão se delineando na Superliga, né, William? Provavelmente o segundo colocado, que é a disputa dessa partida que a gente está vendo, deve pegar o Fluminense, né? O Fluminense está um pouquinho atrás na classificação, ainda tem chance. É. Teoricamente, né, o caminho do vôlei nesse, ele é um pouquinho mais, só teoricamente. Porque nessa reta do campeonato, os times são muito equilibrados, os times estão jogando muito bem. Mas o dente, o praia, o caminho dele é um pouco mais difícil. Minas e Rio de Janeiro, né? Mas, é, pode-se esperar tudo. Então, a tendência é que quem talvez ganhe aí, permaneça no segundo colocado pelo playoff. É isso. E nos playoffs, o segundo, teoricamente, deve pegar o Fluminense e tem a vantagem de escolher o mando, né? É exatamente a lei de jogar duas partidas em casa. É isso. Lembrando que, na primeira fase, é melhor de três, né, no feminino. Final em jogo único. Dandara encarando duas vezes o bloqueio. Explorando, vem o bloqueio. A importância da sua cobertura, né, funciona. Se a primeira bola, ela bateu, aí a cobertura veio de novo, ela teve a paciência. E depois bateu alto, né, porque o bloqueio tava montado. Ela bateu bem alto, né? Explorou bem o bloqueio da Fabiana. 18 para o Vôlei Nestlé, 12 para o Dentio Praia Clube. Vantagem bem grande da equipe de Osasco. Vem bola de cheque! É a Biana Beatriz! Décimo nono ponto do Vôlei Nestlé pra delírio da torcida do José Liberace. O Vôlei Nestlé caçando ali, né, a Tássia, né, quanto a Ramírez. Tá se dando bem também. Dandara. Em cima da Daini, quebrou a recepção, voltou de graça. Bia chamou na China, Dani veio de segunda! Vigésimo ponto do Vôlei Nestlé passando o rodo em cima do Vôlei do Dentio Praia Clube. Entrando em quadra, a Ellen, no lugar da Michelle. Ellen ponteira. Uma ponteira por outra. Tentando melhorar um pouquinho o passe aí, o piscininho. Novamente o saco em cima da Daini Ramírez. Veio a Tássia pra tentar consertar. Alex, queima essa bola, vem a Bia e pega, mas essa bola acaba indo pra fora! E a Ellen veio e já veio com tudo aí. Uma bola fora da rede, confiança. Uma grande jogadora. Até uma pena que esteja no banco, né, mas está numa grande equipe, né, são grandes jogadoras. Eu, particularmente, gosto muito dessa jogadora, fez um campeonato pelo Pinheiros, maravilhoso. É uma pena que tem jogado, não tem jogado tempo. É justamente ela que vem ali pro saque. Camila Bright. Passa essa bola do lado de lá pra ver o que dá ali, a Tandara, vem de novo, a Ellen marcada pelo bloqueio de Osasco! Essa paciência que o Dentio não está tendo, o bolo estava ruim, né, a Tandara só pôs em jogo, confiou no seu bloqueio e na sua defesa, tá? Também está num momento, né, de confiança, tudo a favor nesse primeiro sério. E aqui foi a Alex mesmo, né, na ponta, na entrada de rede, a Ellen ficou lá atrás. 21 para o vôlei Nestlé, Ana Beatriz no saque, vem a Bia, fica na rede, roda mais uma vez o time de Uberlândia. Próxima quinta-feira, 9h50 da noite, tem mais Superliga de vôlei ao vivo aqui na RedeTV. Sada Cruzeiro e Montes Claros, no guardiado, e estava rodada pela disputa do Sul-Americano de clubes, que, aliás, termina nesse sábado também, né, com o Cruzeiro enfrentando o Bolívar. Enquantamento de manchete lá de trás, marcada Manezevich! Afinal, esse sábado, na minha opinião, mais um título para o Cruzeiro. O Tetra, né? É, mais um título, o Bolívar não consegue segurar o Cruzeiro. Marcelo Mendes, rumando para mais um título, né, impressionante o quanto que esse cara ganha, o tanto que o Sada Cruzeiro ganha. Time histórico. Vem na China, Nath! Vem na China, Nath! Vem na China, Nath! Rumando para sair na frente no primeiro set, o vôlei Nestlé nessa oitava rodada do retorno. Danelins para o saque, situação muito confortável. Quebrou a recepção, Claudinha de manchete, vem a Alex, passa pelo bloqueio, Camila Bright pega, vem a Dani, chama a Tandara! Desce o braço, a Tandara faz mais um para o vôlei Nestlé! Linda, linda a combinação, mas que defesa da Bright, com o braço esquerdo só, essa bola aí, ó, que ela vai buscar, linda defesa, que sai um passe na mão, né, para fazer uma pipe e a Tandara no espaço. Jogando o fio, o time de Osasco sofrendo, o dentinho para a clube. Set point para o time da casa. Tudo bem ali com a Claudinha. Claudinha, que pode se dizer, criticar tecnicamente, se quiser, né, desentendidos, mas não dá para acusar de falta de vibração, né. Eu adoro ela. Se Deus quiser, ainda vou ter a oportunidade de trabalhar, que eu adoro ela, gosto muito do jogo dela. Está jogando direitinho, sim, eu acho que se tiver um culpado, todo mundo tem que... É um time. Exatamente. Olha a Claudinha aí, empinando na ponta, deixando na mão da Alex. Bloqueio pegou, Dani Lin chama a Tandara, só largou. Tássia veio para buscar, Claudinha inverte, Damir Ramírez do corredor, defesaça de novo. Pegou o Malezevic. Olha só a Bielitsa. Ficou no bloqueio, mas teve mão na rede. Termina o primeiro set no José Liberati. 25 para o vôlei Nestlé, 15 para o Dentinho Praia Clube. Já voltamos, Superliga de vôlei, um pontaço da Rede TV. Estamos de volta, meus amigos, vamos para o segundo set aqui na Rede TV, Superliga de vôlei, exibindo para você, né, presenteando você nesse sábado de carnaval com o melhor jogo da oitava rodada da Superliga Feminina entre Nestlé, vôlei Nestlé e Dentinho Praia Clube. E tem gente mandando recado para cá, viu, meus senhores? Pelo Superliga Rede TV, o Rodrigo Moura está perguntando do Navarro. O Navarro foi desfilar no Bloco Unidos da Superliga. Então ele só volta na próxima quinta-feira. O Milstone está com a gente aqui, dizendo que se sentiu envergonhado com esse jogo do Dentinho. Calma, muita calma. Cuidado com as cornetas, meus queridos. Foi só o primeiro set. É, pois é. Já Ilson, Praia não tem interesse na Claudinha para a próxima temporada, mas se não mudar de líbero não adianta nada. O pessoal do Praia é bastante descontente com o que foi o jogo, né? Também com a gente aqui o Rodrigo Silva, o Rodrigo Melo. Obrigado pelo carinho de todos vocês aí com a gente. Curtindo o jogo, isso aqui é legal. Curtindo o jogo com a gente. Começa o segundo set de Dentinho Praia Clube e vôlei Nestlé em Osasco. Já começa com um ponto praticamente de saque da Claudinha. Aí é excelente levantadora da equipe do Dentinho Praia Clube. Saque de mão direita lá atrás na Camila, que deve dar um passo pra trás pra poder pegar, né? Tem por frente ali na Nath. Outra vez a bola da Daini Ramírez. Bloqueio do vôlei Nestlé outra vez. Perfeito. O que a gente viu ali, tecnicamente, a Claudinha ia buscar a Tandara que tá na rede pra passar. Mas no momento em que ela joga a bola, a Tandara sai e a Bright faz essa cobertura e faz muito bem. Mas o que funcionou mesmo é o bloqueio, que é o que vem funcionando, né? Com a paciência que tá o time de Osasco nesse começo. Mas tecnicamente a Tandara sai, né? Se o saque é um pouquinho lento, dá pra fazer isso. Ali pelo copo. Nath procurando a Daini Ramírez. Bola de tempo frente aqui outra vez. Com a Natasha, que tá em quadra com a camisa número 15. Aliás, é a Val, né, que tá ali. Tá com o cabelo curtinho também. Achei que tinha havido substituição, não ouvi não. A Val que faz o levantamento aqui pra ponta. Vem a Alex. Outra vez defendendo muito o Osasco hoje. Vem a Bielitsa na diagonal, põe a bola pra fora. E aí, William, a gente não teve muito tempo pra falar aqui do primeiro set, mas como jogou o vôlei Nestlé, não? Ficou muito. Foi uma aula de vôleibol, né? Sacou muito bem. Recepcionou quando precisou muito bem. É... O seu contra-ataque funcionou maravilhosamente. De bloqueio. Intimidou, né? Sufocou o time do Praia nesse primeiro set. Se a gente pode chamar de vôleibol um set quase que perfeito, foi o que fez o Osasco nesse primeiro set. Tandara na recepção. Vem ela na ponta. Encara duas. A bola vai pra fora depois do bloqueio. Tá empatado de novo no segundo set. 2x2. É só o comecinho. É a Dani Lins cumprimentando a Tandara. Também a Ana Beatriz e a rede de Osasco. Levantamento difícil da Dani, né? Não consigo colocar a Tandara em ótimas condições. Tássia, Claudinha, Michele. Em defesa da Bia. Põe a Tandara de novo na entrada de rede. Lá atrás, cobertura da Alex, defendendo bastante. Vai voltar essa bola de novo. Aparentemente, acho que... Ah, não. A Claudinha ficou. Tinha impressão que a Ellen tinha ficado, mas não ficou pro segundo set, não. Vai voltar de graça essa bola. É a Michele quem passa. Camila Bright. Na mão da Dani. Na saída na China com a Bia. Vira que vira. Vira a mesa. O Voli Nestlé de novo no placar 3x2. Olha só de novo a Dani Lins, ó. Matou todo mundo. Corredor aberto pra Bia. Olha a torcida que legal, né? Um barato a torcida do Voli Nestlé. Como também a torcida de Uberlândia, né? Quando jogam lá na praia. É uma coisa impressionante. Danilin chamando de novo a Bia naquela China. De novo! William! É, a Dani tá recebendo o passe na mão, né? O saque funcionando, a bola vem de graça. Ela tá... A Val não sabe o que faz. A Val tá... O passe na mão da Dani, ela não tá conseguindo chegar numa bola. Porque é muita velocidade, não tem como mesmo. E ela tá sabendo colocar a Tandara nos belos momentos. E agora a Bia duas vezes seguidas aí, pontuando. Agora tentou o ataque. A Bia conseguiu na bola de primeiro tempo virar pra Uberlândia. Seguindo no placar aí, apenas um ponto a diferença. Um super jogo que vale a segunda posição. Da Superliga. Aí a Valesca. Tá na bola de mão direita, na rede. Daqui a pouco a gente passa aqui a sequência das duas equipes, né? Pra Superliga. Os próximos jogos, né? Pros torcedores aí já ficarem ligados. A gente do Uberlândia já falamos aqui. O Praia tem o Minas e o Rexona pela frente. Nas próximas duas rodadas aí. Pra definição dos seus lugares, dos playoffs. Já que os dois times já estão classificados, né? E a cubana Daime Ramírez. Vai, as pra ela, porque é uma das referências da equipe. A galera pega no pé mesmo. Camila. Dani. Subiu a Valesevich marcada pelo bloqueio. Dessa vez o Dentio pegou. Muito bem a Fabi, né? Esperou um pouquinho. E é nítida na imagem, né? Fez a leitura perfeita. Ameaçou subir, parou. Quando foi, já foi com o braço esquerdo aberto. É, tem pouca experiência no jogador. É, jogou um pouquinho, né, William? Pouca experiência. Olha a Bia de novo. Como tem funcionado essa China da Bia, hein? Mais uma conexão. É a terceira. Seguida que ela consegue virar. Uma rodada da Superliga acontece a partir do dia 4 na Superliga Feminina. No final de semana, pós-carnaval. Michele, Alex lá de trás marcada. Ainda assim a Tássia pegou. Tem nova chance. Michele na ponta, lá de trás. Utiliza bem o bloqueio para marcar mais um ponto para o Praia. 6 a 6. Sem. Pegar aqui direitinho os jogos para informar que os próximos jogos da próxima rodada, jogos do dia 4, são da Superliga Masculina. Dia 3, os da Feminina. São Caetano e SESI, 7 e meia no dia 3. Bauru e Rio do Sul, perdão, também no dia 3. Fluminense e Pinheiros. Renata Valinhos, Campo e Brasília. E... Que jogo, hein? Rexona, SESC e Volenestlé no Rio. Praia pega o Minas. São os jogos aí da nona rodada. Dentil e Camponesa Minas. É o jogo que nós vamos mostrar aqui no próximo sábado, às 2h10 da tarde. Passa para o lado de lá outra vez o Volenestlé. Aplausos da galera. Claudinha, Fabi, de cima para baixo. Terremoto na quadra de Osasco, 7 a 7, professor. Exatamente. E o Dentil, né? Agora jogando, né? O que a gente está acostumado a ver. O jogo é bastante equilibrado. Equilibrou o jogo. Tem que manter essa tranquilidade. Tem que voltar a sacar bem. Tem que botar em xeque também o time do Volenestlé, que estava jogando muito à vontade. Tem que ter essa paciência que a gente vai ver um jogo muito equilibrado. Fabiana. Boa recepção aqui da Bielitsa. E é ela que vem para ataque, rapaz. Esse levantamento da Dani aí não foi legal. E mesmo assim deu o jogo, hein? Impressionante. Olha só. Tacou bem ali no corredor. Jaime Ramírez quebrou a recepção. Tássia se confundiu. Vem aqui a Alex. Dá um pouco de sorte também, mas vira para o praia. 8 a 8. A Bielitsa foi buscar, não achou. Olha que ponto acidentado, hein? Acho que foi a Maléja de... É ela mesmo. É isso aí. Aí a área é uma bola fácil. Claudinha vem para o saque mais uma vez. Vamos ver se ela vai buscar a Tandara de novo. É, exatamente isso. E a Camila outra vez assumiu. Pancada na Claudinha. Vai voltar. Vem a briga com a Valesca. A Valesca consegue na experiência. Usa o contrapeso da mão da adversária para colocar mais um ponto na conta do praia que vira a mesa no placar de novo. 9 para o Berlândia, 8 para o Osasco, William. Exatamente. Ela tem que acelerar um pouquinho mais esse saque. Ela deu sorte aí agora. Mas ela tem que acelerar porque senão a Camila chega. Ou então jogar um curtinho na Tandara. Agora ela virou para cá porque viu que a Camila ia cobrir mesmo para a Tandara. Tandara vem para o ataque aqui. Contra duas. Tem defesa de novo. Só passou a mal. Volta para a Dani. Chama a Tandara na ponta. Tandara, Tandara imparável no jogo 9 a 9. Claudinha no detalhe. Nath vem para o saque. Vem a central do vôlei Nestlé. Sem peso. Em cima da taça. A Claudinha. Acelera na ponta para a Dani. Marcada no bloco. Pegou a Bielitsa. Que momento, William. Funcionando muito o bloqueio do vôlei Nestlé. O saque está quebrando um pouquinho. Em recepção. Está tirando um pouquinho a bola no primeiro tempo. Tanto com a Fabiana como com a Val. É muito forte. Então está sobrecarregando as ponteiras. Está facilitando um pouquinho o trabalho do vôlei Nestlé. Se dá o seu saque no ponto. Lácia. Voltou de graça. Voltou de graça. Levantamento de manchete para a Bielitsa. Aqui na saída de rede. Para virar. Para virar. Abre dois pontos. Osasco está aí no detalhe. Ana Bielitsa para você. Procurou a diagonal. Estourou ali no braço esquerdo da Val. E a torcida pulando. Vibrando na arquibancada. Esse é o clima do vôleibol. Para você que não está acostumado. Seja bem-vindo ao melhor vôleibol do mundo. Claudinha no meio. Para a Val. Na manha da gata. Até o passe chegando. Funciona. O passe de primeiro tempo. Ajuda bastante. Vai quebrando o passe. Facilita muito o bloqueio. O vôleibol do vôleibol é muito forte. Precisa muito da Val e da Fabiana. Próximo sábado. 2h10 da tarde. Esse super jogo mais do que decisivo. Dentio, Praia Clube e Camponesa Minas ao vivo na tela da RedeTV no próximo sábado. Anote aí na agenda. Aliás, uma semana mineira na Superliga aqui na RedeTV. Sada Cruzeiro e Montes Claros na quinta-feira. 9h50 da noite. Dentio, Praia Clube e Camponesa Minas. Com essas estrelas do time do Praia. Contra Destinhocker, Jaqueline e grande elenco. Rosa Maria e as meninas do Camponesa Minas. Importante para o Praia virar essa bola aqui para não desgarrar muito. Um ponto de vantagem com sacra na mão. A Valesca vem com a bola. Nesse nível aí um ponto não é nada. Nesse nível aí tem que o... E o Praia está encostado mesmo sem estar jogando bem. Isso é importante. Pontuar mesmo que vai. Vai dando confiança. Vai subindo o alto estilo. E se mim é isso, observando. Saque pesadão lá atrás da Marezevich. Olha a Tandara. Rodando o braço a Tandara, William. Caralho, não errou uma até agora. Nada. Imparável, imparável. Ela errou um saco. Impressionante, hein? Subiu a Fabi ali com a Ramírez. A bola atravessou o bloqueio do Berlândia. Daime Ramírez na Claudinha de manchete. Michele tentou bater para o alto, bateu para fora. E abre uma vantagem interessante agora o Vôlei Nestlé. São três pontos. Aí de novo quebrou o passe, né? Claudinha tem que recuperar a bola. E a Michele tem que ter um pouquinho mais de paciência. Trabalhar essa bola no bloqueio. Tentar pegar a cobertura, uma largadinha. Não pode simplesmente entregar a bola. Pronto. De graça. E esses senhores vão entrando no Paranela. Rápido lá. O grande que ele é botar na mão lá. Deixa alto no meio. A gente joga com as extremidades bem. Para a bola não passar para o lado de lá. Centralizar um pouco mais o passe. Aí libera a centralidade mais. Vamos embora! É, ele está tentando corrigir o passe. Está muito difícil você tentar jogar o passe na mão. Então joga uma bola alta assim no meio da quadra. Que dá para trabalhar uma bola com velocidade ainda. Não precisa tentar colocar na mão. Porque realmente está difícil para passar e colocar a bola na mão. Olha só, William. A Mônica, Border, Teodoro. Deve ser Teodoro, Mônica. Se não for, me desculpe. Ela está perguntando aqui para você. O que está acontecendo com o Praia? Parece que não estão querendo jogar. Já fez feio diante do Rio. E agora com o Osasco. Primeiro que tanto quanto o Rio de Janeiro. E hoje é um clássico. E a gente chama de clássico. Pode acontecer de tudo. Eu não acho que esteja acontecendo alguma coisa. É um momento que está atravessando. Eu acho importante acontecer agora. Porque no playoff não pode acontecer. Sininho é um grande técnico. Um grande comandante. Tem jogadoras muito experientes que vão superar essa fase. Mas não. Não. Eu acho que não está acontecendo nada. Simplesmente hoje está até o momento. O Volecine está fazendo uma partida impecável. Cecília Luxis. Muito bom mesclar o carnaval com o vôlei de alto nível. Dá-lhe vôlei Nestlé. Obrigado, querida, pelo carinho, pela mensagem. A Maria também está com a gente. Melhor coisa da tarde de sábado. Voleibol. Obrigada. Superliga Rede TV. Sigam participando. É que na medida do possível a gente vai registrando também. Eduardo Zara também está com a gente. Rodrigo Melo. Rodrigo Silva. Todo mundo escrevendo para cá. Obrigado pela audiência. Claudinha. Michele na ponta. Contra duas. Vem a Tandara. Consegue pegar. Vem a inversão de novo. Vem aqui a China. Era com a Nath dessa vez. Claudinha. Chamou a Daime. Deu uma olhada para ver onde estava. Só passou. Outra vez. A passagem de bola de graça para o lado de lá. Tássia, Claudinha. Fabi. Bela bola. Bela bola da Claudinha também, né, professor? Exatamente. E, por que me pareça, a Ramírez teve a paciência. Colocou uma bola para o lado de lá, mas dificultando que foi essa aí para a Tandara. Com isso, você já tirou a Tandara da Paire, né? E a Claudinha, que foi ousada em colocar essa bola com um passe bem baixo para a Fabiana. Belo ponto do Praia. 15 a 13. Michele Pavão. A irmã da Monique vem para o saque. Tandara passou de graça. Belo saque, portanto. Alex, Claudinha. Alex contra duas. Saque fundamental para o Praia nesse ponto, hein, William? Exatamente. E agora, Alex, também com uma bola colada, teve a paciência de usar a mão de fora. Ela é grande, né? Então, o bloqueio tem que tentar ir muito alto para cima dela. A bola ficou um pouquinho colada aqui. Ela pegou e usou a mão da Dani Lins, que chegou quebrada. Essa é a paciência que o Praia tem que ter. Michele permaneceu no saque. Tandara na mão da Dani Lins, hein? A China com a Nath na diagonal. Ela não bate, ninguém vai direto para fora. Está tudo igual de novo. Segundo sete, pegando fogo. O melhor jogo da oitava rodada da Superliga. Um presente na RedeTV para você nesse sábado de carnaval. Fala, Luiz Omar. A gente está vendo essa primeira bola. A outra jogadora, a gente está vendo. Eu estou aqui. Bem, porém, equilibrado, bem, olhando. Para finalizar. Carrega no contra-ataque, sozinha também. Mas agora, mais de um porcento aqui, Tandir. Se prepara aqui. Você vai entregar para uma bola de futebol. Tandara, 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 Tandara. E aí, Luiz Omar falando aqui, meu caro William. E ao mesmo tempo, você vê todas as minhas ligadas. Uma ajudando a outra ali. A Bright já comandando ali como é que vai ser a sua linha de passe. Vibrando muito o time. Vibrando muito o time. A gente está muito focado, muito ligado. Vou dar um abraço aqui para a Lorena. A gente, infelizmente, hoje não vai conseguir botar as fotos aqui que vocês estão mandando. Mas, dizendo aqui para a Camila Bright. Joga muito, tem que voltar para a seleção. Obrigado mesmo pela sua participação aqui com a gente. Eu também acho, eu apoio. Se eu encontrar com ela, eu vou cobrar dela. Assino embaixo. Michele, Claudinha, Daime Ramírez. Explora o bloqueio do vôlei Nestlé e confirma mais um ponto. É o décimo sexto Superliga de Vôlei. Um pontaço da RedeTV. Banco do Brasil, mais que digital. Excepção alta aqui da Malecevic. Vielitz ataca na saída, fica no bloque. Melhorando o dentinho para a clube depois do tempo pedido pelo piscininho. Exatamente, eu ia falar isso. Depois do tempo, o piscininho tentou botar tranquilidade. Falou para colocar um passe para cima. Trabalhar mais a bola. É um time experiente que tem condição de fazer isso. Tem condição de, se não tiver um passe bom, colocar a bola para o lado de lá. E tem condição de, se eu bloqueio e a defesa, resolver a parada. E agora está no melhor momento na partida. Dois pontos à frente. Vamos ver se consegue se manter. O Malecevic saiu para a entrada da Gabi. Primeira alteração do Lisomar no jogo. China com a Nath. Duas na bola. Trombou a Claudinha. Vai ter briga na rede. Leva melhor o time do Berlândia. Bola estranha. Muito. Lisomar dá uma chamada na rapaziada. Na Nath. Eu acho que a bola estava na mão da Nath. Ela vacinou. Vamos ver? É. Passou direto a Alex. Não, a Alex usou o bloqueio. O que ela fez naquele ponto, dois ou três pontos atrás, que errou com a Dani Lins, ela fez agora. Bola perdida, ela usou o bloqueio. Com a três, bora, com o passe na mão, Nath. De novo. Com a coragem, vem, pô. Teste, cobriu. Essa hora é a hora que eu desligo o aparelhinho. Entendeu? Boa. Olha, mas o Luizomar é diferente vê-lo assim. Você vê como é que está o jogo? Como o Osasco sentiu a importância deste jogo? Até na reação do próprio treinador, que não tem essa característica, né? Mas chamou a atenção. É, ele conhece. Ele sabe lidar com a sua trata. Ele sabe até onde ele pode ir. Então, ele está tentando chamar a Nath no briolinho, que realmente deu duas desligadas aí, com bolas bobas aí. E isso aí, né, é energia. É diferente, né, de uma bronca simples. Ele está passando energia para o seu atleta dessa forma. Camila Bright. Inversão aqui para a saída. Vem outra vez a Bielitsa. Tem defesa. Vem a taça nessa bola aí. Michelle passou de manchete. Outra vez vem a Bielitsa. Levantamento da Dani na China com a Nath. Essa ele virou. Essa ela virou. 16 para o Vôlei Nestlé. 18 para o Dentinho Praia Clube. Bom segundo sete também no José Liberati. Vamos virar o Zasco. É o grito da galera. Anelins para o saque. Já, já, mais recados aqui no Twitter. Jogo da velha Superliga Rede TV. Aí, Adani. Bom saque na Daime, mas passe na mão. E a Claudinha chama a Fabi. Resolve a conversa. 19 pontos para o Dentinho Praia Clube. Hein, William? É com passe. A Claudinha sabe o que faz. Pelo amor de Deus. Ela estava sofrendo aí. Por isso que eu falei. Faltava um pouquinho de paciência das suas atacantes. Ela tenta recuperar a bola. E a gente coloca a bola do lado de lá. E tenta pegar a bola de volta. Passe na mão. Ela joga como todo mundo. Joga muito. Marcial Bertoldo. Lá de volta. A Redonda está vendo a gente participando pelo Twitter. Bola empinada na ponta por aqui. Conseguiu atacar. A Bielitsa. Tem resposta da Alex. Bielitsa foi pegar. E pegou. Levantamento para a Tandara. Lá na pipe. Ficou curta a bola. Fica curta a bola. E o Praia faz 20 pontos. Abre 4. A sua maior vantagem na partida inteira, William. Exatamente. Tem muito bom para subir. Sua autoconfiança. Depende agora só da sua virada de bola. Está com o saque na mão. Eu acho que não tem que forçar muito o saque agora. Deixa que a pressão está toda do lado de lá. E manter a tranquilidade. Levantamento para o meio aqui. Bola de primeiro tempo da Nath. Funcionou a bronca, rapaz. Acionando a central mais uma vez aqui a Dani Lins. E agora é a Gabi que vem para o saque. Saca muito. Ela que ainda é a Coringa. Que jogadora essa menina. Impressionante. Essa é mesmo, hein? Michel ali esperando. Com muita atenção. E o Nadaime. E a China com a Val. Marcada pelo bloqueio da Tandara. Mano a mano, meus senhores. Tandara com sangue nos olhos do José Liberati. Colocou a mão do lado de lá. Tirou o espaço da Val. Não tinha nada. Achou o tempo. Time setinho. Quer pôr uma val. Saída. Hugo Carvalho. Para uma equipe tão boa que mesmo em fase ruim. Consegue pontuar e se manter no jogo. Outro bloqueio da Tandara. Explodiu na taça e vai voltar. Camila Bright. Dani Lins na ponta. A Tandara. É ponto do Volei Nestlé. Essa gigante chamada Tandara. Botando o Volei Nestlé no jogo de novo. Dois bloqueios e uma virada incrível contra duas no fim da quadra. Está jogando uma enormidade a Tandara, William. Ela que errou agora um pouco uma bolinha ali. Ela tentou colocar em jogo e errou. Não conseguiu. Mas já fez a diferença por duas vezes. Bloqueio o Sibos em cima da Val. E agora o contra-ataque. E já está ali na cola de novo o Volei Nestlé. Esta é o Praia. Mantenha a mesma tranquilidade. Só depende da sua virada de bola. A Vinde faz dois pontos. Não é momento de desespero. Aí os recados do Piscininho. Natielle Félix. Vai Nestlé. Camila Bright. É isso aí. O pessoal continua participando. Mande o seu recado. Na nossa hashtag. Jogo da velha Superliga. Rede TV. 20 a 19. Que pressão agora contra o Praia. Lembrando aí que se der 3 a 0. Com 3 a 0 e 3 a 1. 3 pontos para quem ganha. Portanto o Volei Nestlé passa o dentil para a E-Club. Fica dois pontos à frente. E se consolida ali no segundo lugar. 3 sets a 2. Aí fica tudo empatado. Porque quem perde leva um pontinho. Nossa. A bola mais fácil o Volei Nestlé perdeu. Houve um erro de combinação ali. O famoso 2 em 1, né? Exatamente. 21 a 19. Acabei conversando com a Camila Bright. Para se acertar é melhor ali no fundo da quadra, né? E agora é entrar na taxa, né? Não falei dela no começo do segundo set. Para melhorar um pouquinho o bloqueio ali. Que é da minha... Teoricamente o fundamento piorzinho dela é o bloqueio. A taxa é central. Agora com a camisa 15. Claudinha no saque. Saque tático lá atrás. Camila Bright pegou. Deu na mão da Dani Vins, gente. Aí não tem conversa. Aí não tem conversa. Apenas sem gol. Deixou a Nath tranquilaça para atacar. A Natasha já volta para o banco. Depois da chamada, só deu o Nath na rodada de bola. Impressionante mesmo, né? Central muito especial, né? Uma jogadora de muita qualidade que ganhou espaço ao longo da competição nessa temporada. Claudinha no meio. Chamando a Val. Tem bloqueio. Nova chance outra vez. Saída de rede. Bloqueio do Bolê Netlê! E como vibra a Ana Beatriz e a Tandara na parede. Está tudo igual de novo. Olha só o primeiro pombão ali que tomou a Alex. Na sequência já veio desequilibrada. Veio na mão da Bia. A Alex hoje não está num bom momento. Ela está com dificuldade de rodar a bola. Eu acho que o pequenino gosta do sete, deve substituí-la. Porque ela realmente hoje não está rodando. Vamos virar o Zasco. A galera vem junto. Olha só a Tandara! Vira a mesa no sete. O Bolê Netlê de novo. E que momento para subir o placar. Que clima no José Liberace, William. É uma rede muito forte de bloqueio do Zasco, né? Olha aí! Sentiu o drama, o praia! Danilis no saque. Quebra geral! Quebra geral! Olha a Nath! A Nath! Olha o veneno dessa bola dela. Tem toda a M. Ramirez na recepção alta. E o Zasco dá um passo importante para abrir 2 a 0. Olha aí! Nath de novo. Lá no fundo. Tássia pega. Claudinha na ponta. Ramirez! Para fora essa bola! Sem bloqueio! Tem o set-point, o vôlei mestre, o William. Mirada, né? Estava com 3 pontos na frente. Em duas passagens de rede, o vôlei mestre tem 7 pontos. E o praia não rodou. Nath de novo. Tássia! Claudinha no meio! Consegue rodar essa bola aqui, a Val. Sinta o clima do ginásio. Olha que legal, ó! E agora já é complicado. Tem que forçar um pouquinho mais o saque, o risco de errar. Porque o vôlei mestre tem duas oportunidades aí para fechar o set. Ellen de volta à quadra. Só subiu um pouquinho o bloqueio no lugar da Michele. E colocou também a levantadora para... A Ju Carrillo, né? A Ju Carrillo. Saca muito bem. Ela é ousada. Isso ela é. Pode até errar, mas ela é ousada. Ela força. Lá vem ela. Lá no fundo, o Tandara pegou, voltou de graça. Tássia na mão da Claudinha. Vem em versão. Ramírez ataca para fora! Termina o segundo set em Osasco. 2 a 0 para o vôlei mestre. Jogando o tubo e mais um pouco. Chega mais, Fernando Navarro. Espaço é seu, Navarro! Você quer ter mais cabelo? Você está perdendo mais fios do que o normal? Senhores, estamos de volta, meus amigos de todo o Brasil, acompanhando a gente aqui. Vamos para o terceiro set. Tignásio José Liberati, Osasco vencendo. O vôlei Nestlé 2 a 0 em cima do Dentio Praia Clube. Abraçando os amigos aqui que estão escrevendo para a gente no Twitter, né? Esse presente que a RedeTV está trazendo para vocês. O melhor jogo da oitava rodada da Superliga Feminina realizada essa semana. Está na tela para você. 2 a 0 vôlei Nestlé contra o Dentio Praia Clube. E a Maria Isabel está em Manaus. De olho na Superliga, torcendo pelo Osasco. Parabéns pela transmissão. Família RedeTV, obrigado. O Hugo aqui está me cornetando, Hugo Carvalho. Dizem que eu estou muito imparcial. Eu estou parecendo o Tancredo Neves, viu, Hugão? É, ele está achando que eu estou torcendo para o Osasco. Começa aí o terceiro set com o ataque da Valesca lá atrás. Camila Bright, vem Danilin, chama de novo a Bielitsa. Lá no fundo tem defesa. De novo o Dani, de novo o Bielitsa contra duas. Pegou legal a Claudinha. Levantamento da Michele para ver o que rola. Vem a Ramírez e vira para o Praia. Hugo Carvalho, meu querido, ele pediu para eu levar na Esportiva. Não, eu estou levando. Mas nessa Superliga eu já ganhei torcida para o Cruzeiro, para o SESI, para o Minas, para o Bauru. Está faltando aí para completar uns 24 times. Eu sou o Tancredo Neves. A gente viu nesses dois primeiros sete, né? A gente no primeiro e no finalzinho de segunda, o Ole Miss 3 jogou muita bola. Muito, muito, né? A Tandara perdeu uma bola até agora. Danilin está vendo uma partida impecável e a gente não está vendo o Praia no seu normal. Não tem como você nem torcer, é o que está acontecendo no jogo. É isso. Olha a Alex. Saca lá no fundo, a Gabi pega. Bola de meio com a Nath. Ficou curta. Claudinha. Vem a Michelle e desce o braço. Camila tentou pegar, foi na galera. Ponto do Dentinho Praia Clube, que abre 3 a 0. 3 a 0, abrindo no começo do terceiro set. Começa legal. Vamos ver de novo a opção da Norte-Americana, para fora. Faz o seu primeiro ponto, o vôlei, Nestlé. Mas ela não estava vendo intervalo ali, o Navarro. Acho que para nós ali é o grow, é outra força, né? Para a nossa partida. É, ah, é. Vamos ter que usar nós dois. Boa, boa, Willian. É isso aí. Precisa atenção ali. É bem para a gente mesmo. Rexona Sesc segue na liderança da Superliga, com apenas a derrota para o Osasco na temporada. Fica na rede o ataque da Michelle na ponta. Segundo ponto do vôlei, Nestlé no terceiro set. O Rexona Sesc, 53 pontos, 18 vitórias. Só perdeu realmente para o vôlei, Nestlé aí. O José Liberati nessa temporada. E o Rizomar manteve a Gabizinha nesse terceiro set. Verdade. E a Gabriela, você não guia jogando mal, não. Aí está ela para sacar. Lá no fundo na Alex. Claudinha. Chama a Michelle na ponta de novo. Vem bem no corredor. Arbitragem, marca ponto do Nestlé. Pé de desvio a Michelle. Quero ver de novo. A bola foi boa, hein? Foi não. Ela não tem que sair inteira? Não, se pegar qualquer pedacinho da bola, é dentro. Mas não tive essa certeza. Mas ela está pedindo um desvio ali. O desvio não houve. 3x3. Levantamento da Claudinha de Manchete para consertar. Bola quadrada. Volta para a quadra do Nestlé. Outra vez, Tandara! Mas então, você vê, né? O Praia abriu 3x0. Teve uma chance com a Michelle ali, uma bola ruim. Que ela tinha que ter colocado a bola. Tentou forçar um ponto. Ficou na rede. Aí, essa bola que foi duvidosa ou não. Aí, já saiu uma terceira bola mal levantada. Falta de paciência. E aí, o vôlei nesse lance aproveita disso. Está com a confiança lá em cima. Tandara com o braço na quadra do Uberlândia. Olha só. Veja a repetição. Olha onde foi a Tandara buscar essa bola. Que caixote da Tandara. Jogando muita bola. 5x3, Gabino Saki. Vão cada um lá atrás da Alex. Claudinha chamando o meio aval. Meio esquisito essa bola. Voltou. Nath levanta. Ataca outra vez aqui. A Malezevich. Aliás, a Gabi. Na sequência, ficou pelo caminho aqui. O ataque do Uberlândia. Nova chance para Alex. Da Pipe. Ponto do Dentio, Praia Clube. Quarto ponto no jogo. Vai tentando subir a ladeira. Segue o equilíbrio nesse terceiro set. E entrou a Calo ali no lugar da Ramírez. Ah! É diferente ali. A camisa 13. Valeu, professor. Um detalhe, a Belica. Nath no meio. E o defesa. Volta a Tandara. Bloqueio da Fabi. Voltou. Dani Lins de novo na Tandara. Contra duas. Só largou. Tem cobertura da Michelle e Claudinha. Vem a Carla. Bloqueio do vôlei. Nestlé de novo. Cada ponto como se fosse um título. A comemoração das meninas de Osasco. E a Gabi. Na bola anterior, aí a Carla ficou no bloqueio mais uma vez. A Nath. Daqui a pouco a gente passa os resultados da oitava rodada do recurso da Superliga. Masculina também, pra vocês que acompanham o vôleibol. Pra vocês terem uma noção de como é que estão as coisas. Quem joga na próxima rodada aí. Pós-folia. Michelle na ponta. Bola acelerada. Conseguiu virar. Ponto do Praia de novo. Encostando no placar. 6x5 no terceiro set. Oitava rodada da Superliga masculina. Teve Taubaté 3. São Bernardo 1. Tento, vôlei Isabela 3. Juiz de Fora 0. Minas 3. Caramuro 0. Canoas 3. Maringá 2. Sesi 3. Vôlei Brasil Quirim 1. Você assistiu aqui na Rede TV na quinta-feira. Jogar. Jogão. E na quinta-feira que vem. Sada Cruzeiro e Montes Claros. Com transmissão ao vivo aqui na Rede TV. Às 9h50 da noite. Claudinha. Carla. Largou. Tem cobertura de novo. Pegou a Bielitsa. Lá de trás. Gabi ataca. Carla. Claudinha. Fabi na China. É ponto de Uberlândia. Acelerando um pouco mais as bolas. Jogando mais rápido. A Fabi está muito bem. Se tiver oportunidade a Claudinha. Passe A e passe B. Tem que esforçar ela mesmo. Porque ela está rodando bola. Ela está no jogo. Ela está bloqueando bem. Talvez seja. Está mais lúcida no fim do pré. No dia de hoje. Tatá Cristina aqui no Twitter. Que linda torcida de Osasco. Pedro. Está na hora dessas meninas do pré acordarem. Vinícius Marinho. Parabéns à Rede TV pela transmissão do vôlei. Obrigado, meu querido. O Hugo Carvalho está perguntando se o William acha que a Babi do Pinheiro seria uma possível convocação, seria uma possível convocada para a seleção brasileira. Logo depois desse ponto aqui. Tássia. Claudinha de manchete para a Michele. Gabi. Novamente o levantamento para a Bielitsa. Contra duas. Ela consegue virar. 7-6. Pois não, William? Eu acho que sim. Eu acho que eu tenho respondido a essas perguntas. Que é um novo ciclo olímpico. Onde o Zé Roberto vai tentar fazer o maior número de jogadoras possíveis. Para que ele possa trabalhar nesses quatro anos. Ela já tem sido convocada. Ela foi convocada no ciclo passado. Várias vezes. Jogou o campeonato pan-americano, se eu não me engano. Lá ela jogou até... Ela é central de origem. Tem jogado como oposta. Mas a seleção ela jogou como central. Então eu acho que ela deve ser convocada sim. Porque o Zé Roberto com certeza vai fazer várias seleções. Vai misturar bastante. Vai testar novas jogadoras. Eu acho que ela tem uma chance. Alex lá de trás na pipe. Deu uma quinada lá atrás. O time de Osasco. E está tudo igual no placar do José Liberati no terceiro sete. Sete a sete. Jogaço. Decisão de segundo lugar na temporada regular da Superliga. Na oitava rodada do retorno. Presente da RedeTV para você nesse sabadão de carnaval. Logo mais à noite. Mais um dia de cobertura das folias. Os bastidores do carnaval aqui na RedeTV. Com Flávia Noronha e Nelson Rubens. Alex ataca para fora. Roda mais uma vez aqui o time do vôlei Nestlé. Oito a sete no terceiro sete. Depois daquela alternância aí. Do comecinho do terceiro sete. O jogo voltou a ficar equilibrado. Exatamente como no segundo sete. O Praia levou até perto de 15 ali. Depois chegou a abrir quatro pontos na frente do vôlei Nestlé. E não conseguiu se manter até o final de sete. Quando começa a tomar um pontinho. Uns pontinhos perdem um pouco a tranquilidade. E sofre, como foi agora, na sua recepção. O vôlei Nestlé consegue equilibrar as ações através do seu saque. Tive uma grande oportunidade agora de abrir dois pontos e perder o vôlei Nestlé. Tem que se aproveitar disso o Praia. Num horrível bom momento na sua linha de passe. Mas tem que ter a tranquilidade para tentar equilibrar as ações. Errar o menos possível. Não tentar arriscar toda a bola. Oito a oito. Fabiana. Saca na rede a Fabi. A Saldinha tenta passar uma energia aí para as meninas. Vem a Bia. Traça cá. Tandara vem buscar aqui uma toalha para secar um pouquinho os seus braços ali. As meninas do Praia esperando lá atrás. Carla permaneceu na equipe. Ia para o saque. Lá atrás em cima dela. Toma a frente a Michelle. Levantamento na bola de tempo frente aqui. Com a Valesca. Volta. Resposta com a Nath. Bloqueada. Bola na ponta. Tandara. A Gabi, né? Aqui, exatamente. Vira mais uma aqui na entrada de rede. Dez oito. Falta de graça essa bola, hein? Bola no corredor. Imparável. Bola na estrela por ali de novo. Onze a oito, William. Onze a oito. E a Gabizinha, impressionante, né? Aquela formiguinha que trabalha, trabalha, trabalha no fim de quadro, trabalha no saque. Desci de bolas, né? Essa bola estava totalmente para o bloqueio. Ela achou ali um corredorzinho na mão de fora da Claudinha. Impressionante essa bola. Isso. Fazer a meia cheia aqui. Depois nós vamos para o saque. Tem que sacar meia quadra forte. Meia quadra forte. De preferência longe da Camila. Tá certo? Tira a Camila aqui dentro. Tiremendo. Tem que ser bem ilustre, Camila. Senão ela paga. Senão ela paga. Pois é, rapaz. Longe da Camila, a gente sugere sacar a Marginal Pinheiros, que é atrás do ginásio. O final da Castelo Branco ali. Aí a Michele cumprimentando a Carla. 11 a 1 do Provole Nestlé. Tem que jogar, né? Tem que jogar. Pode ficar do que tem. Vamos tentar. Vamos entrar. Aí a Bia. Ana Beatriz vem para o saque. Nath ali conversando com a Gabi na rede. Que venenoso, hein? Olha a Val. Ficou no bloqueio. Ela foi para fora. Ponto do dentinho praia. Clube 11 a 9. Vai tentando subir a ladeira. Vai crescendo no retrovisor do Voli Nestlé. Tentando chegar o time do Berlândia para ficar vivo no jogo. Tem uma rede boa agora. Tem que aproveitar essa rede. A Dani Lins ainda está na rede. Tem que aproveitar. Três pontos da Bia. Mas tenta andar lá no fundo. Que aparece muito bem. Mais um belo ataque aqui na ponta. Mais uma vez. Mão na rede do bloqueio. Segunda arbitragem. Ponto do Osasco. Gabi estava atacando por ali mais uma vez. Agora a Dani Lins que vem para o saque. Vem a Dani Lins. Segunda michelle ali, né? O levantamento da Claudinha tem a volta. Lá na pipe. Desce o braço a Tandara. Abre de novo. Quatro pontos. A equipe do Voli Nestlé. Lá na pipe. A Tandara chegou lá de trás. E botou essa bola lá no fim da quadra. Fácil, fácil. Combinação ali. Davi Elitsa com a Gabi. Mais uma vez o saque vai na tácia. Claudinha com a bola na mão. Vem de novo. A Alex consegue atacar o corredor. Claudinha com passe na mão. Joga. Hein, William? Joga. E a Braith se lamentou muito. Ela estava certinha ali. Não conseguiu dominar essa bola. E até o Luiz cobrou. Porque o vôlei nesse ele marcou, né? Pra diagonal. Deixou o corredorçou. Que é o que a gente tem que fazer. Mas a Braith não conseguiu dominar essa bola. O Hugo quer ver Pinas e Praia. Vai ser um clássico do vôleibol mundial. Vai mesmo. Este jogo vai ser interessante. Sábado que vem, duas da tarde, aqui na RedeTV. Estaremos juntos. Levantamento invertido aqui pra Carla. Vem a Gabi. Danilins. Gabi na saída. Foi fora. Mudou ali a marcação. Estava marcando o ponto. Nossa, acho que mudou. 14 a 10. Aí, bola fora mesmo. E a Alex Klineman. Vem pro saque. 13 a 11. Esse. Primeiro ponto de saque do Tentinho Praia Clube no jogo. Para o jogo, Luiz Omar. 13 a 12. Não quer esperar não, tá certo. Vou deixar o time crescer. Aí, entrou muito aqui. Tá jogando pra Michele. Tentinho, tá na gola. Vamos buscar você aqui. Se prepara o saque do Tentinho lá. Bem alto aqui pro passe-bete. Vai ter opção também. Dani. Tá com a Nath nessa? Vem, Dani. Tá nessa? Mas já alto. O saque do Tentinho pra praia o que é o melhor. Tá certo? Que coisa, que coisa, que coisa, que coisa, tá? As Sérvias de Osasco já estão bem, assim, familiarizadas com o português, né? Sim, eu também, a Anne também da... do Rexona. Sim, sim. Impressionante, ela falou. Legal, né? Já consegue entender a instrução tranquilamente. Vamos pro jogo. Aí, Alex. Outra gringa em quadra. Camila tomou a frente ali. Levantamento pra ponta. Vem a Bielitsa. Ataca firme. Tem cobertura da Alex. Claudinha chama a Michele na ponta. A Camila Breit pegou. Essa bola vai voltar. Nova chance pro Osasco no contra-golpe. Camila Breit. Dani Lins. Levanta passou pro lado de lá. Ali bonito. Claudinha. Michele atrasou. Volta essa bola pra mão da Dani. Inverteu. Vem a Gabi. Pra fora. De novo. Acho que foi a Tandara essa, né? Não, não. Gabi. É a Gabi mesmo? Gabi. Tandara tá no fim. Já já vem Fernando Fontana, Joane Soares, Luiz Ceará. A resenha do futebol. Tem muito futebol nesse sábado de carnaval. Aqui na RedeTV. Os assuntos polêmicos dos estaduais pelo Brasil na superfaixa do esporte já já. 13 a 13. Fé Fontana falando que jogava bem futebol. Você acredita? Não. Levantamento da Dani aqui. Chamou a Tandara lá no fundo. Mais uma bola de fundo meio pra equipe de Osasco. 14 pro vôlei na Esclê. 13 para o Dentinho, pra Clube. Dessa vez a Malesevich voltou pra quadra, né? Tomou o lugar ali da Camila Bright na recepção. Tássia. Bola na ponta pra Michele. Acelerada. E a Camila fez um defesão. Uma defesaça. Volta essa bola de graça. Camila incrível. Não tem bola perdida pra ela, não. Carla explode essa bola e vai pra fora. Outra bela pancada na diagonal também da equipe do Dentinho. O Praia Clube tá tudo igual no placar. Bom terceiro sete, William. Bom terceiro sete. Como foi o segundo, né? Até mais ou menos. Contava 15, 14, 16. Aí o Praia conseguiu abrir três pontos e não soube sustentar essa vantagem que teve. Vamos ver se agora ele consegue. Eu repito. Não é que não está jogando bem e está conseguindo manter o placar. Mais uma vez a bola de meio aqui com a Nath funcionando pro vôlei Nestlé. Principalmente depois daquela chamada de atenção do Luiz Omar. A Nath deu um up legal aí no jogo, hein? Eu e ele. Simplesmente a Fabiana que tá na frente dela. Não é fácil, mano. Não mesmo. Pré-clube reconhecível. É o Fabian escrevendo pra gente no Superliga Rede TV pelo Twitter. Lá vem de novo descendo o braço. A carne entrou bem no jogo também. Olha a Tandara. Tandara! Passou que passou de passagem pelo bloqueio de Uberlândia. Dois pontos na frente. Superliga de vôlei. Um pontaço da Rede TV. Banco do Brasil. Mais que digital. Jennifer, Rede TV salvando a minha tarde. Valeu, Jennifer. Carla, só passou. Dani Lins, inversão pra Tandara na entrada de rede contra duas. Vem a Malezevic, vem o levantamento de novo no meio. Vem a Ana Beatriz e consegue virar. Três pontos de vantagem. Uma vantagem importante num jogo decisivo. Osasco vai tentando dar um passo importante pra assumir de vez o segundo lugar na Superliga. Tempo na quadra. Fala, Piscininho. Aqui ele tá com a cara de quem vai perder. O João Jodão vai me perder. Centraliza um pouco mais o passe. Ah, centraliza o Brabis. Elas tão coladas. Estão colocando toda daqui pra lá. Você tá sozinha com a Tandara. Vem pra fazer o ponto. Vem pra rodagem. Porra, tem o ponto. Vamos embora. Bora, Gabi. O time tentando levantar o astral, falando que elas são com a cara de perdedoras, mas o jogo ainda tá aberto. São três pontinhos. São dois grandes times na quadra. Tem que tentar parar esse bom momento do goleiro nesse tempo. É, e esse é o momento que seria esse, né? Pra tentar reagir, né? Tem mais como esperar, né? Tem que rodar essa bola. Conta a ponta, trabalhando. Tira um pontinho no próximo rodízio. Depois tira mais um. Cada vez. 17 e 14, Nath. Belo saque em cima da Carla. Levantamento da Claudinha pra Michelle. Chega o bloqueio do Volenestlé, mas chegou ali. Meio desmontado. A bola rodou por dentro. Acabou caindo na quadra de Uberlândia. 17 a 15. Tenta reagir o dentil Praia Clube. Praia tem o Campones Amina semana que vem. Sábado que vem ao vivo aqui na RedeTV. Olha a Camila Bright fazendo outro milagre. Outra vez tenta passar Malesevich. Levantamento da Bia mesmo. Pra ver o que rola. Na saída. Bloqueio outra vez amortecendo. Volta pra quadra de Osasco. todo mundo rodando bola no Volenestlé, viu William? Todo mundo. E a Fabiana teve a chance com uma bola de cheque, né? Que a Camila Abrati defendeu. Foi a grande chance. E aí teve paciência de novo o vôlei nesse meio. Trabalhou bem a bola. Trabalhou bem o ponto. E a Dani Nunes jogou uma bola chutada no meio aí. Muito boa ali pra mim. Claudinha. Bola difícil. Tempo atrás ali lá no fundo do meio, na verdade. Lá com a Alex. Essa bola foi pra fora, hein? Ele acho que deu um desvio. É, ele deu um desvio. Ele tá sumindo o que ele viu. O vio seria aqui, né? Bom, pela imagem não parece. Essa não é a visão que o árbitro tem dali de cima, né? Próxima rodada. O Osasco tem o Rexona no Rio de Janeiro, hein? Na Tijuca. Mas são dois grandes jogos, né? Da rodada, né? Rexona, Sesc e Volei Nestlé. Dentil e Camponesa Minas. Dentil Praia Clube e Camponesa Minas. Camponesa que pra muitos tem condições até de chegar à grande final. Isso nós vamos ver nos playoffs. Tem tempo ainda, tem muito jogo. Michele pro saque, Luiz Omar continua protestando. Rodena Roque e Dani distribuindo muito bem o jogo. Olha ela aí, chamando a Bia na China! É Bia no corredor, é Bia na saída de rede, Bia no meio da rede. Aparecendo no momento certo. Eldon Viana aqui no Twitter. Superliga Rede TV. Vocês acham que o Osasco tem condições de ser campeão? Ele é de Manaus, não tem muitas oportunidades. Está registrado aqui, Eldon. Não é possível, né, William? Claro que tem condição. Eu acho que os quatro times, na minha opinião, tem condição. O Rio de Janeiro é um time sólido pra cada um. Mas o Osasco já venceu o Rio de Janeiro. Final é 50% pra cada um. Eles são um grande jogador dos dois lados. A gente sabe da tranquilidade que o Rexona e o Sesc jogam. Mas tem condições, sim. Raílson Bezerra também com a gente. Que jogo é esse do Dentio Praia Clube? Está aqui triste. Ataque na entrada de rede mais uma vez. Pela Manezevich. A resposta veio no primeiro tempo aqui com a Valesca. Bola de primeiro tempo da Claudinha. Bela bola. Com a Natasha, né? Não, não. O primeiro tempo foi com a Val. Foi com a Val mesmo. Ah, a Natasha saiu. A Natasha está ali atrás, exatamente. Vai pro Saque agora, camisa 15, de volta à quadra. A central da equipe do Praia. Sacou no fundo, quase que essa bola vai na quadra do Osasco. Essa pressão que tinha o time do Osasco e que agora que ganhou uma bola de graça. 20 a 18. 20 a 18. A Lesevich está de volta ali, conversando com a Nath e com a Bielitsa. Saque da Bia. Procurando a Carla. Recepção quebrada. Claudinha para a Alex. Alex no corredor. Bola importante pra virar, hein, William? Exatamente. Achou ali a mão fora da Dani. Continua na cola. Tem que sacar bem agora. Tem uma tranquilidade pra sacar, tentar quebrar a recepção no time do Osasco. Uma rede muito forte agora do Praia. Pode ter um momento especial aqui o time de Uberlândia no José Liberati. Vem a Claudinha pro saque. Ih, recepção ruim. Deu sorte. Pegou de novo essa bola. Tá andando incrível. Lá de trás. Mas Bielitsa ataca. Tá se apega. Manchete pra levantar. Lá pra Alex de novo na ponta. Ponto do Dentinho. Praia Clube. Tá tudo igual. 20 a 20. Pra deixar tenso o José Liberati, William. E quase que não consegue. A Claudinha sacou muito bem a bola de cheque. Que Alex não fez o ponto de imediato. Depois sofreu um pouco. Porque o Osasco teve a chance pra virar essa bola. Tudo igual, indefinido. Eu volto a afirmar. A rede do Praia de bloqueio é muito forte nesse momento. Aguenta as ruas. Quem tá sacando o agé? Quem tá sacando? Claudinha. Claudinha, cal... Não, 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 não. A Claudinha. A Claudinha deve sacar de um pra um. Ou seja, pra tentar que a Dani Luiz receba o passe vindo das costas. O Luiz talvez consiga tirar um pouquinho a Tandara. Que vem recebendo mal o número de bolas. É, rapaz. Agora é um duelo tático legal nesse final. Jogo decisivo com clima de final mesmo. No José Liberati em Osasco. 20 a 20. A Dani deve chamar uma China e a Tandara vindo pela... Pelo fundo do meio. Pelo fundo do meio. Olha ela aí, ó. Fazendo a recepção. China na Nath! Tem defesa da Claudinha. Ela mesmo passa pro lado de lá. Vem a Bielitsa. Levantamento no fundo do meio. Tandara na segunda bola. Consegue o ponto. Consegue rodar pro Osasco. Tudo como o professor mandou. É, Luiz? É, mas tá desenhado assim, né? Não tem muito segredo, não. Se eu tenho a Tandara na quadra, não precisa ter muito segredo, não. Aí a Dani pro saque. Carla pegou. Claudinha com passe na mão. Vem a Alex, ataca. Cobertura do vôlei Nestlé. Entrada de rede. Mais uma vez a Tássia pega. Claudinha de uma mão só. Val passou. Camila tá lá. Dani Lins aparece. Chama a Bielitsa. Bielitsa na diagonal. Houve desvio do bloqueio. Segunda arbitragem. 22 pontos pro Osasco. 22 pro vôlei Nestlé. 20 para o dentinho pré-cudo. E passa à frente o time da casa de novo. Tem pressão de bola dentro também. Não, a bola foi fora. Foi fora, não foi não. Fora, fora, fora. Por pouco, mas foi. Fica na rede o saque do Osasco. Mais uma vez roda o dentinho praia-clube. Jogo tenso demais. Bruno Nestlé. Assumir o segundo lugar antes de um jogo contra o Rexona é muito importante. Pro Praia nem se fala, né? Assumir o segundo lugar. Manter o segundo lugar. Tendo pela frente o Minas numa grande fase. E o líder do campeonato. E vem a Ju aí que saca bem. Seria fundamental uma vitória mesmo. Ju Carrijo. Saca de mão direita. Lá na posição 5. Tem aqui a recepção da Bia. Lá atrás o ataque. Mais uma vez. Está invisando muito bem o bloqueio. Ana Bielitsa. Volem Nestlé a dois pontos do jogo. Olha aí. Bloqueio montado, né? Bateu na mão da carta e saiu. É legal essa imagem, né? Pega no colo a Bright. Fácil. É. Está baixinha a Camila Bright. Valesce 20 no saque e fora. Segundo saque. Seguido de pé do Volem Nestlé. Aí, ó. Valesca. Das jogadoras históricas da nossa seleção, do nosso vôleibol. Sem modificação na equipe de Ubermândia. O Fabio voltando, né? Saque da Val na Camila. Passe na mão da Dani. Aí é no meio a Nath. Match point para o Volem Nestlé. Falta um pouquinho de sete anelins ali. Não, não. Ela falou que ela colocou a bola baixa. Mostrou a língua ali, ó. A bola foi baixa. Mas está valendo. Está valendo. Clarice, hein? Excelente sacadora. Camisa número 11 está em quadra. É, e melhora o fundo de quadra também, né? Aí vem ela para sacar. Eu acredito que ela nem vai forçar tanto o saque, né? Melhorou um pouquinho mais o fundo de quadra no lugar da Nath. Aí vem a ponteira e jogadora do Pinheiro. Saque de mão direita na bola no fundo da quadra. É esse! E termina o jogo em Osasco! 3-7 a 0 nessa decisão pelo segundo lugar. Da primeira fase da Superliga. Um jogaço. Volem Nestlé, 25-15, 25-22 duas vezes. Assume a segunda colocação na Superliga. Um grande momento da Superliga. Vem aí, Fernando Navarro. Daqui a pouco vem aí o futebol na Rede TV. Valeu, professor. Eu que agradeço. Vamos aí, quinta-feira. Navarro é contigo, Navarro! Grande carnaval!